Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar com o framework JUnity. O JUnity é um framework que serve para você fazer testes, para testar programas. Na videoaula passada, quando eu mostrei para vocês como trabalhar com o Hibernate Util, eu acabei fazendo um teste criando uma classe com o método main, o que na verdade não é a melhor forma de se fazer. Mas se eu fosse explicar o JUnity na mesma videoaula, ia ficar muito longa. Então eu preferi testar naquele momento só para mostrar que estava dando certo. E agora a gente vai fazer o teste da forma correta. O site do JUnity é esse aqui, caso depois vocês quiserem olhar ele. Mas no caso eu não vou precisar olhar muito aqui. O que eu vou estar fazendo, eu vou baixar o JUnity a partir do main. Então ele vai ser uma dependência. Se você pesquisar, deixa eu entrar aqui na página principal, no site do MVN Repository, que eu já mostrei para vocês, e digitar JUnity e mandar pesquisar, é esse primeiro JUnity que aparece aqui. É só clicar nessa opção aqui, JUnity. Atualmente o JUnity está na versão 4.12, que é de dezembro de 2014. Então é só clicar no numeral 4.12. Aí vai aparecer a dependência que está aqui. Então eu vou copiar esse texto aqui e vou colar ele no meu POM. Então aqui depois do MySQL Connector, eu vou colocar a dependência do JUnity. Lembrando o que ele vai acontecer. Como eu não tenho o JUnity localmente, ele vai conectar com a internet e vai buscar as dependências do JUnity para mim. Então eu vou salvar aqui. Vou esperar ele atualizar agora, que ele vai fazer a atualização. O JUnity é bem pequeno, então ele já baixou. Só para mostrar para vocês que ele baixou mesmo, vou entrar na pasta do Maven lá, só para vocês verem. Então está aqui, JUnity. Ele baixou. Eu já tinha outros JUnity aqui, de projetos anteriores. Então é isso que é legal do Maven. Eu posso ter vários JUnity. Eu estava no outro projeto usando a 3.8.2. Agora está na 4.12. Então aqui ele baixou o Jard do JUnity para a gente estar utilizando. Bem, como que eu uso o JUnity? Bem, vamos começar então. Depois de configurada a dependência, você vai abrir o Java Resources. No Java Resources, a gente viu que eu tenho 4 diretórios. Dois relacionados que chamam main e dois que chamam test. Esse diretório test, os dois servem para o JUnity. O test Java serve para você colocar arquivos que testam programas Java. O test resource serve para você colocar arquivos de configuração, se forem necessários. Qual que é a prática geralmente usada? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Hibernate Util que nós fizemos. Eu tenho ele aqui. Então o que eu vou fazer? Geralmente nós criamos um pacote com o mesmo nome. Só que aí eu crio no teste Java. Então aqui no teste Java, eu vou criar um pacote com o mesmo nome. Botão direito, new package. Então eu vou criar br.pro.delfino.drogaria.util. Então os mesmos pacotes que eu tenho no main Java, geralmente eu tenho no teste Java. Aí o que eu faço? Eu tenho essa classe Hibernate Util. Eu tenho que criar uma outra classe aqui que testa a classe Hibernate Util. Como que eu vou fazer isso? É só criar uma classe simples mesmo. Então o que eu vou fazer? Geralmente as pessoas seguem a seguinte convenção. Se a classe chama Hibernate Util, a classe que testa ela é a Hibernate Util Test. Então ele põe a palavra teste no final. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, no Util do teste, new class. Aí eu vou criar a minha classe. Então eu vou chamar de Hibernate Util Test. Deixa eu só abrir o Hibernate Util para ficar aqui do lado. Então o Hibernate Util Test vai testar o Hibernate Util. Quando a gente fala em testar, na verdade a gente vai executar um método de teste. E esse método de teste vai nos retornar verdadeiro ou falso. No caso o Eclipse vai sinalizar para nós da seguinte forma. Se der tudo certo, vai ser verde. Se der algum problema, ele vai aparecer em vermelho. Então eu vou fazer aqui um método, por exemplo, para testar o Hibernate Util Test. Vou fazer um método, vou chamar ele de Conectar. Por exemplo, public void Conectar. Então eu crio um método. Aí eu preciso dizer que esse método Conectar é um método de teste. Como que eu faço isso? Eu coloco arroba T maiúsculo contra o espaço. E eu procuro daí... Peraí meu Eclipse, ele deu uma travadinha aqui. Deixa ele voltar a responder. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui. Pronto. É arroba T, ctrl espaço. E vou pegar o arroba teste do org.junit. Org.junit. Aí o que eu vou rodar aqui dentro? Eu vou fazer aquela questão de pegar a sessão e fechar ela. Só para testar que eu estou conseguindo conectar e desconectar do banco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer igualzinho que nós fizemos aqui no main. Até se você quiser copiar para ganhar tempo, pega aquilo que está dentro do main. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar essas três linhas que nós fizemos na aula anterior. E vou colar aqui. E ele já fez o import para mim. Tá. Se eu rodar isso daqui, o JUnit tem que dar verde ou dar vermelho. Tá. Como que funciona esse teste do verde ou vermelho? Funciona assim. Se tudo funcionar, ele vai ficar verde. Se acontecer algum problema, ele vai ficar vermelho e vai te acusar do problema. Como que você roda um teste? Para rodar um teste, deixa eu fechar esse aqui. Você clica com o botão direito na classe. Ou clica dentro dela com o botão direito. Então eu vou clicar aqui no arquivo, botão direito. Você escolhe daí a opção RUM S. Aí você escolhe a opção JUnit Test. Aí ele vai startar. Esse aqui é só o meu Eclipse está pedindo para liberar o firewall. Então eu vou permitir caso de vocês pedirem. Tá. Aonde que ele fez o teste? Aqui na direita, ele abriu uma abinha JUnit. Se vocês veem, ela está com check. Então eu vou clicar aqui na abinha do JUnit. Aqui, ele apresenta. Ele rodou um método de 1. Sem nenhum erro. Sem nenhuma falha. E ficou verde. Se você quiser mais detalhes, está aqui. Ele rodou o método. Ele rodou a classe HibernateUtilTest. E levou 1.8 segundos. Se você expandir aqui, ele fala qual método foi rodado. Então quer dizer que o meu teste deu certo. Tá. Vou forçar um erro agora. Vocês não precisam fazer. Eu vou forçar um erro aqui, só para vocês verem o erro. Então eu vou vir aqui, por exemplo, vou digitar a senha errada. Não precisa fazer no de vocês. Então botando direito. RUM S. JUnit Test. Percebam que aqui agora, o JUnit ficou com um x vermelho. Vou clicar nele. Então, ou seja, ele tentou rodar 1 de 1. E deu um erro, zero falhas. Aí, aqui ele mostra, com um x vermelho. Que ele tentou rodar o método conectar. Levou 0.8 segundos. Tá vermelho, quer dizer que deu problema. E aqui tem o log, caso você quiser verificar. Aqui tem o log. Aí basta, se você quiser aumentar a tela, para ficar mais fácil ler. Tá aqui, o erro. Acesso negado. Então, dessa forma, qual que é o objetivo? Que tudo fique verde. Então, o que eu posso fazer depois, no futuro? Eu posso pegar, mandar rodar 50 testes de uma vez. Todos têm que passar. Todos têm que ficar verde. Então, só mostrando que ele vai ficar verde agora, novamente. Então, o primeiro teste que nós fizemos com o JUnity, deu certo agora. Se você quiser agora, você pode apagar esse main e a classe que está dentro dele. Porque, na verdade, como eu falei, não é a forma mais correta de se testar as coisas. Então, eu vou apagar no meu. Então, é só dar delete aqui nesse main. Ok. Pronto. Agora fica certinho. Eu tenho o util no Java, no main Java. E tenho o util no teste Java. Um casando com o outro. Ou seja, um testa o outro. A gente vai fazer isso depois, no futuro. Novamente, estar trabalhando com o JUnity. Eu vou deixar também esse código aqui, para vocês depois baixarem no GitHub lá. É só acessar o link que vai estar aí na descrição da videoaula, para pegar o código dela. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueçam de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.